Ter bandido é bom demais, olha só o que ela faz, quando vê a peça do cara Cai, 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 na rola do pai, cai, 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 na rola do pai O amigo de bigodinho de margarida é gostoso E ele vai tá quebrando todo o meu galinho Cosme de costume, né? Ela desce até o chão Desce novinha, desce novinha, desce mulher vai desce Jogando a fucetinha, jogando a fucetinha Jogando a fucetinha Jogando a fucetinha Jogando a fucetinha Ai, 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 ai Ela desce até o chão Esse é o Didi Vigodinho de Margarida O astro do momento Vai socar o que eu tô querendo Vai socar o que eu tô querendo Mals-trata, minha xota, deixa eu ardendo Vai socar o que eu tô querendo Mals-trata, minha xota, deixa eu ardendo Caduca, caduca, caduca cheio de tesão Caduca até sentir teu coração Caduca, caduca, caduca cheio de tesão Caduca até sentir teu coração Caduca, 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 cad A CIDADE NO BRASIL Amigo, DJ Bigotinho de Margarida gostoso 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 Pede um pouquinho aí Seu menino eu deixo de cair Pega de praudo, cair de prazo Com Tacist look aí Pega de praudoBer Próxima tração é guda Pega de praudo É de um pouquinho aí, é de um pouquinho pra mim, é de um pouquinho aí, é de um pouquinho pra mim, é de um pouquinho aí, é de um pouquinho pra mim, é de um pouquinho aí, é de um pouquinho pra mim, é de um pouquinho pra mim, é de um pouquinho pra mim Esse aí é DJ Viva Dane, em cima do CD, tá top novo, só novidade, pega essa aí, ó E aí Gorda E aí Nossa próxima atração é o Corinthians